Olá galera, tudo bem com vocês? Matheus Nara trazendo pra vocês mais um videozinho E hoje pessoal, estou aqui com notícias do Santos, o Clube Paulista de São Paulo E também o Vasco, o Clube Carioca do Rio de Janeiro E isso mesmo pessoal, então vamos pro vídeo que tá massa demais Já vai deixando o seu like, compartilhe com os seus amigos o meu canal, com os seus familiares E para todas as redes sociais de vocês, pra ajudar o meu canal a crescer cada vez mais aqui no Youtube Isso mesmo pessoal, e galera, também queria pedir pra vocês deixarem o like aí Pra vocês receberem notificações de próximos vídeos, beleza? Deixa muito, 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 muito like, 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 like nesse vídeo Isso mesmo, e bom, eu tô aqui com esse fone top demais galera, azul com preto Pra escutar o Falando de Futebol Rubro Negro, que tem um canal hoje no Youtube e na atualidade Que o canal dele é muito top, o link vai estar na descrição Tá por escrito aqui o nome do teu canal, beleza? Falando de Futebol Rubro Negro E ele vai estar passando as notícias aqui, que eu tenho que falar nesse vídeo Então vamos, que tá massa galera! Qual é a notícia boa que tu tem pra hoje, Falando de Futebol Rubro Negro? Ih galera, ele falou que é do Santos e do Vasco O Santos acertou com Gabigol, está de volta, grande atacante, o cara é rápido pra caramba Ele disse que gosta muito do futebol dele, principalmente tanto pra ajudar a equipe do Santos Até mesmo pra salvar a equipe do Santos de algumas competições difíceis, complicadas Que o clube vai disputar, o clube paulista de São Paulo Isso mesmo, e ele tá me dizendo também que o Vasco galera acertou com o zagueiro O Erling, que veio da equipe do Coritiba, e ele disse que é um ótimo zagueiro, fez muitos gols E pode também ajudar a equipe do Vasco Então esse foi o vídeo, eu vou falar mais né galera, até porque eu tô falando muito pouco E também galera, o que eu acho de Gabigol? Ele pode ajudar, ele pode fazer com que a equipe do Santos se classifique em competições difíceis Até mesmo Libertadores pro próximo ano, Copa do Brasil, Sul-Americana Muitas competições bem disputadas por vários clubes, como Palmeiras, Corinthians, Grêmio Entendeu galera? Muitos outros grandes clubes que podem estar disputando essas competições E o Erling é um zagueiro muito bom, que disputou um campeonato excepcional, que foi o Brasileiro E ele também pode dar galera, fazer com que o Vasco seja um clube melhorado Até mesmo no Carioca, porque infelizmente perdeu pro Cabo Frense né E também galera, eu queria falar pra vocês que o Erling pode ser um zagueiro substituto Até mesmo pro lugar de Paulão ou Breno, que também depende quem o Zé Ricardo vai colocar como titular Se vai ser o Erling e o Breno, se vai ser o Erling e o Eraso, os dois novos zagueiros Então é isso aí, tamo junto sempre, valeu!